Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Rei Dálio. Rei Dálio falou sobre o Bitcoin, falou sobre o ouro, falou sobre o mercado de ações, disse que o mercado de ações tem espaço para uma queda ainda maior. Aproveitando isso, vamos falar sobre o crash das redes sociais. O Snapchat vem corrigindo forte uma queda de mais de 80% desde o topo, contaminando outras ações do mercado. E vamos falar também do Banco Central americano. Quando o mercado começa a perder fé que o FED vai combater a inflação. Quando é que o FED vai capitular da luta contra a inflação? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos, porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal. É hora daquele joinha maroto. Então, tá, acho que o like aí no vídeo agora mesmo. Sempre lembrando que é importante você compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo investidor, com aquele seu amigo do trabalho, com o seu grupo de família. Então, vamos compartilhar também este conteúdo. E você está vendo na tela o meu perfil do Instagram. Lá também eu estou sempre compartilhando informações como essa aqui do vídeo, comentários no Stories. Então, se você quer mais conteúdo, segue lá. Como você viu no início do vídeo, a fé dos mercados que o Banco Central americano vai ser capaz de combater a inflação vem caindo nos últimos dias, principalmente com a forte queda dos principais índices do mundo. A gente está vendo aí os principais índices americanos entrar em território de bear market, aquele território de queda, o território do urso, o índice Nasdaq, que é o índice de crescimento, o índice de tecnologia, que é o índice mais especulativo, né? São empresas que prometem ganhos no futuro. E é o índice também que se beneficiou muitíssimo dessa grande bolha de impressão de moeda do Fed e vem caindo forte. Vem recuando mais de 40% desde o topo feito ano passado. E tem espaço para uma queda ainda maior. Se você olhar a trajetória do Nasdaq, desde que começou a sua corrida de alta lá em 2011, há muito caminho ainda para corrigir. E o mercado começa a se perguntar, e cogitar também, quando vai acontecer a capitulação do Fed? Quando o Fed vai mudar essa política de alta de juros? Vai abandonar o combate à inflação para frear essa queda de mercado? Será que essas quedas recentes são suficientes para fazer o Fed mudar de opinião? Muitos bancos, como o Goldman Sachs, o JP Morgan também, do Jamie Dimon, o CEO Jamie Dimon, é bem importante, ele sempre está falando também do mercado de criptomoedas. Os bancos comentaram sobre esse atual momento e ambos estão contando com essa capitulação do Fed. O Fed vai desistir da alta de juros em algum momento para ajudar os mercados, mas eles não conseguem entender a extensão da recessão dos Estados Unidos. Ou podem até perceber o tamanho da crise que virá, mas não querem passar para os seus clientes, até porque eles querem que as pessoas continuem comprando esse mercado de ações, continuem investindo, e se eles alarmarem demais, pode ser um pouco arriscado. A recessão que virá nos Estados Unidos, que já está acontecendo agora, a gente vai ter a confirmação mais à frente, vai ser muito forte e vai ser uma recessão, como eu disse a você, com uma inflação alta, num cenário de estagflação, alto desemprego, inflação alta, e o Fed abandonando essa luta para tentar controlar o mercado, vai atrapalhar ainda mais o movimento. Mas esse é o caminho, porque você sabe que há também a pressão política vinda de Washington, no momento que vamos ter as eleições de mid-term, aquelas eleições de meio de mandato de John Biden, que vai definir as cadeiras do Congresso e do Senado, os democratas não querem perder maioria, vão ficar super pressionados, e agora é o pior momento de fazer uma política de aperto monetário, de tentar subir juros, de continuar, de começar a vender o balanço, porque isso vai atingir a economia em cheio e vai atingir cada vez mais a popularidade do Biden, e com ela a esperança dos democratas nessas eleições aí que virão à frente. Então a situação é muito delicada. Talvez o mercado não tenha compreendido a extensão e a gravidade atual deste momento. Estamos vendo e possivelmente veremos uma crise muito maior do que aconteceu em 2008, a famosa crise do subprime, que foi um cenário ali, você que viveu aquele período sabe o que aconteceu, o mundo inteiro passou por uma crise global, que foi remediada com essa política monetária do Banco Central, com impressão de moeda, com juros baixos, mas acontece que os juros já estão muito próximos de zero agora, não tem muito o que cortar, o Banco Central americano nem começou a subir juros de fato, vamos colocar aí que em abril, em dados recentes do Banco Central americano, eles ainda estão comprando ativos, diminuiu um pouco em relação aos meses anteriores, em relação a março, em cerca de 82 bilhões de dólares, mas ainda há um aumento nesse suprimento de moeda americana, ou seja, o Fed está prometendo a política taxa, a política de aperto, onde vai começar a vender o seu balanço, mas de fato ainda está comprando e apenas no blá blá blá, apenas falando que vai combater a inflação e o mercado acreditando nisso, com esse cenário, vai derrubando os mercados, mas aos poucos começa a perceber e a gente tem aí um cenário, a gente começa a ter alguns indicadores mostrando isso. Eu quero muito falar desse crash que aconteceu no dia 24 de maio, da rede social Snapchat, que afundou os mercados globais, principalmente o índice NASA aqui no começo do dia. Eu quero comentar sobre isso, mas antes eu preciso lembrar a você que está preocupado com esse cenário de incerteza, de recessão econômica, de estagflação na principal economia do mundo, o quanto isso vai afetar o seu dinheiro, o quanto isso vai afetar a sua vida, os seus investimentos. É preciso agora buscar conhecimento, conhecimento que pode te fazer prosperar nesse momento para você tomar as melhores decisões de investimento e sair do efeito manada. E é isso que eu te proponho com a minha comunidade, com a Liga Lion. Com a Liga Lion você tem conteúdos diários, análises sobre ativos para você se proteger desse cenário, ter o melhor conteúdo diariamente enquanto os eventos estão acontecendo, muito mais rápido que os vídeos aqui do canal. Em breve vamos abrir essa oportunidade e aqui embaixo você vai encontrar um link para colocar o seu e-mail, o seu WhatsApp e já entrar nessa lista de espera que está bombando. No último vídeo várias pessoas entraram uma grande expectativa para a abertura das vagas da minha comunidade da Liga Lion. Então vai agora mesmo dar uma pausa no vídeo, coloca lá o seu e-mail, o seu WhatsApp e se inscreve. E depois continua aqui. Vamos aproveitar também essa pausa antes de falar do Snapchat. Dá esse like aí no vídeo, vamos dar esse like maroto aí, vamos compartilhar esse conteúdo. É importante porque em língua portuguesa não há ninguém falando sobre esse conteúdo por aqui. Então é importante que você compartilhe isso para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, informações que eu venho antecipando aqui e que vão se confirmando ao longo do tempo. Tascou o like, compartilhou, então vamos seguir com o Snapchat, a rede social aí que revolucionou alguns anos atrás quando criou praticamente esses stories que a gente vê no Instagram tão popular hoje em dia. O Snapchat fazia a gente gravar vídeos curtos com alguns filtros ali interessantes e bombou até o próprio Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, tentou comprar essa empresa lá atrás, não conseguiu e criou essa tecnologia que acabou aparecendo agora no stories e também que acabou revolucionando também quando os chineses criaram o TikTok que também acaba sendo um derivado aí do que começou lá atrás com o Snapchat. O Snapchat teve aí um prenúncio de um resultado muito ruim, as receitas vêm caindo fortemente, essas empresas ganham dinheiro com divulgação, com publicidade, quando outras empresas vão lá divulgar seus produtos e isso está caindo fortemente. Por quê? Essa pressão de inflação no mundo está sugando o poder de consumo das pessoas e também das empresas. O custo de produção hoje está bem elevado, então as empresas precisam remanejar o seu caixa e acaba retirando boa parte da cota de publicidade que essas redes sociais recebiam. Então o Snapchat mostrou que deve encontrar um momento bem desafiador pela frente e a gente não pode deixar de comentar que as ações subiram não por causa dessa publicidade, e não por causa desse efeito tecnológico que eu comentei aqui antes. As ações subiram de forma especulativa como vários ativos de crescimento que eu venho compartilhando aqui nos vídeos subiram graças a essa festa do dinheiro grátis, essa política monetária que inflou essas bolhas no mercado. Então o Snapchat hoje é mais uma bolha que estoura, a ação caiu mais de 80% desde o topo feito em 2021, olha a gravidade disso, e o efeito no mercado foi muito forte, acabou derrubando as ações do próprio Facebook e também aqui do YouTube, da Alphabet, a empresa que é detentora do Google, e esse cenário desafiador mostra que o caminho para as empresas de crescimento, empresas de tecnologia, é bem difícil pela frente, é bem difícil, e é por isso que essas ações estão caindo forte, esvaziando essas bolhas. Então é uma soma aí de dois fatores, o primeiro é a bolha que está estourando, porque essas ações estavam muito sobreavaliadas, graças a toda essa festa do dinheiro, toda essa impressão de moeda que migra para a bolsa, a especulação começa, as ações não param de subir, esse ambiente contaminou não só esse setor de redes sociais, tem outros setores que a gente pode comentar aqui, essa soma do esvaziamento da bolha e de um prognóstico ruim mais à frente, são empresas que muitas delas não têm receita, muitas dessas empresas não pagam dividendos, então nesse momento que o mercado começa a cair, o investidor busca proteção, busca investir em valor, empresas que pagam bons dividendos, empresas que podem se beneficiar desse cenário inflacionário e começam a largar a especulação de lado, a especulação acontece no momento de afrouxamento de bancos centrais e a gente viu essa grande bolha se desenhar por mais de 10 anos quando começou lá o Quanta TV em 2011 com o ex-presidente de Banco Central Beimer Nank e vem crescendo desde então. Não há como manter essas bolhas e o Rei Dálio falou disso recentemente em uma entrevista e falou também sobre o dinheiro ser lixo, falou sobre o Bitcoin ser o ouro digital, o ouro 2.0, eu quero comentar sobre isso, mas antes quero lembrar a você que você tem essa oportunidade de participar da minha comunidade a Liga Lions que estão abertas aqui embaixo para você colocar as suas informações e participar dessa lista de espera. Eu vou trazer aqui o depoimento de um Lion, de um assinante, um dos assinantes mais antigos da minha comunidade e o Telmo vai falar um pouco sobre a experiência dele com a Liga Lions e dando um exemplo de como ela conseguiu ajudar ele em seus investimentos no seu dia a dia. Vamos lá? Que eu também participo, eu também sou membro, da qual ali a gente tem acesso aos conteúdos do Leonardo Nunes referente aos principais pontos de mercado, a parte de macroeconomia, a parte de situações dos bancos centrais, enfim. Então, vou deixar aqui um exemplo de uma experiência que eu tive em relação a isso, foi sobre ativos de valor. O que são ativos de valor? São aqueles ativos dos quais você consegue ali ficar protegido da corrosão da inflação. Um exemplo disso é um metal precioso, o ouro, que o Léo já vinha antecipando isso lá no grupo, em decorrência de tudo que vinha acontecendo com essa enxurrada de dinheiro dos bancos centrais. e a gente teve essa informação de primeira mão lá no grupo e foi possível dali você montar uma estratégia, você ter um tempo hábil para se programar, para ficar líquido no mercado e para poder investir de forma segura e adequada. O Telmo conseguiu pegar toda essa corrida do ouro lá em 2016 quando ele entrou na Liga Lion e começou a receber esse conteúdo diário, as informações e análises. Como ele disse, você consegue antecipar os fatos, você consegue planejar o seu futuro, planejar os seus investimentos, consegue ter tempo de construir a sua carteira para poder prosperar nesse cenário. É isso que você ganha entrando na comunidade na Liga Lion, informação para que você antecipe esse cenário que está vindo pela frente. Então vai aqui embaixo e se inscreve agora lá na lista de espera porque em breve teremos a comunidade de Liga Lion Vagas abertas aqui no canal. Então vamos falar agora do Rei Dálio aproveitando esse papo do ouro. É importante porque o Rei Dálio está lá em Davos e foi lá que ele deu uma entrevista antes da pandemia dizendo que o dinheiro é lixo, cash is trash, segundo o próprio Rei Dálio e essa fala acabou repercutindo no mundo inteiro. E o Rei Dálio reafirmou que dinheiro é lixo e disse mais. Disse que não só o dinheiro é lixo mas que as ações também são lixo e que há espaço para uma correção ainda maior de uma queda ainda maior desse mercado de ações agora. Ele acredita que as pessoas continuam nesse conto de fadas de que tudo vai subir para sempre como o mercado vem subindo nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Então há essa expectativa que o Banco Central vai continuar alimentar isso de novo e que o mercado vai continuar subindo e você pode se dar muito mal investindo no mercado de ações como eu venho comentando aqui o Rei Dálio vem afirmando isso também e afirmou que há maneiras de se proteger desse cenário e que ele está alocando parte dos seus investimentos hoje em ouro e também no Bitcoin que segundo ele seria o ouro 2.0 o ouro digital uma alternativa para este momento. Na verdade ele acredita que os investidores estão buscando o novo dinheiro porque todas as moedas fiduciárias do mundo vão perder valor de fato como eu já venho compartilhando aqui com toda essa política de bancos centrais. A pergunta que eu me faço é se ele acredita que o mercado de ações vai corrigir e ter um espaço de uma queda maior por que não o Bitcoin ter uma queda ainda maior já que o movimento do Bitcoin está extremamente atrelado ao movimento desse índice que eu venho comentando aqui que é o índice mais especulativo da bolsa americana no momento que o índice Nasdaq sobe o Bitcoin sobe assim como todo o mercado de criptomoedas e vice-versa desde que o índice Nasdaq começou essa grande correção que foi feita o topo lá em 2021 em outubro de 2021 o mesmo mês que o Bitcoin fez o topo ano passado quando chegou lá em 60 mil dólares desde então os dois vêm abraçados de mão dada caindo juntos por que? São ativos especulativos que projetam apenas um futuro lá na frente quando virar efetivamente alguma coisa importante para a sociedade isso vai valer muita grana não paga dividendos não tem resultado não tem lucro como muitas das empresas bolhadas que estão participando do índice Nasdaq então o espaço para a queda do mercado de criptomoedas é muito grande e cogitar que a criptomoeda é um ouro 2.0 é mera ilusão porque neste exato momento estamos vendo o ouro repercutir essa queda dos mercados e o ouro começou a subir agora quando o mercado começa a entender que o Banco Central americano não vai conseguir combater a inflação que vai capitular em algum momento o ouro vem ganhando 5, 6 dias de alta consecutivos altas modestas porque o ouro anda desta forma mas em algum momento quando o mercado realmente perceber essa extensão dessa crise atual dessa recessão o ouro deve subir balisticamente como eu venho compartilhando na comunidade como eu falei para o Thelmo o Lion que comentou agora há pouco aqui no canal o ouro vem se valorizando frente a todas as moedas fiduciárias do mundo desde 2015 em frente ao real valorizou muitíssimo mais de 100% desde então o ouro é uma forma de proteger o seu patrimônio desse cenário atual o ouro é usado pela indústria o ouro também não paga dividendos o ouro não gera juros mas o ouro sempre foi uma reserva importante para a humanidade ele é usado por indústrias é usado pelo setor de joalheria e não é à toa que o histórico do ouro nos mostra que em tempos de crise os investidores costumam buscar essa proteção como aconteceu na década de 70 quando foi quebrado o padrão ouro tivemos um cenário de estagflação o ouro disparou fortemente naquele período até a década de 80 quando enfim Paul Volcker o presidente do Banco Central acabou conseguindo combater de fato a inflação a levar os juros dos Estados Unidos a mais de 20% levando a economia em recessão mas de fato combatendo a inflação que o J-PAL não está fazendo agora e nem tem coragem de fazer o ouro subiu balisticamente naquele período então com rendimento real negativo o que está acontecendo agora o próprio Redalio comentou a gente só tem a gente hoje tem poucos investimentos que tem um rendimento real positivo ou seja que está vencendo a inflação o ouro vira uma importante opção ao contrário do que acontece com a criptomoeda porque a criptomoeda é uma ideia é um projeto ainda não é uma realidade e se aproveitou bastante desse movimento especulativo como o mercado de ações também se aproveitou e agora a bolha vai esvaziando rapidamente assim como ela subiu em menos de um ano a gente viu o Bitcoin vendir o topo de 69 mil dólares quase 70 mil dólares para 28, 29 mil dólares quando estou gravando esse vídeo aqui e com espaço de uma correção ainda maior e esse movimento deve acontecer a qualquer momento então como eu disse e venho falando se você investir como investiu nos últimos anos você vai perder dinheiro o ciclo de investimento mudou o próprio Redalio já comentou isso eu já trouxe essa informação aqui em outro vídeo do canal mostrando os ciclos econômicos e se você não entender como funcionam esses ciclos econômicos você vai perder dinheiro porque os ciclos econômicos tem um começo e tem um fim assim como há também esses ciclos em investimentos de alta e baixa então você precisa antecipar esse movimento e quem antecipa sai na frente é por isso que você deve participar da Liga Lion vai lá agora e se inscreve aqui no link para você entrar na lista de espera para você ter informação para você antecipar todo esse movimento para você ter ainda mais conteúdo do que esse aqui dos vídeos eu vou pedir que você deixe aqui embaixo comentários dúvidas se esse conteúdo fez sentido para você compartilha esse vídeo com o seu grupo de WhatsApp com o pessoal do seu trabalho com aquele seu amigo investidor quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação melhor vão estar mais preparadas porque como eu disse há pouca informação sobre esse conteúdo aqui no Brasil em língua portuguesa há muita gente falando a mesma coisa levando induzindo investidores a uma ideia errada de que o Fed pode combater a inflação de que vai haver alta de juros nos Estados Unidos até 10% e olha lá e a gente vê várias indicações de investimento nesse momento que o mercado está caindo como se fosse uma oportunidade há boas oportunidades mas é preciso o direcionamento certo e é por isso que você precisa estar na minha comunidade na Liga Lion nós lá estamos antecipando muito do que está acontecendo nesse momento te vejo na próxima semana bye 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 Tchau.